Tem certos programas que estão instalados no nosso sistema e a gente raramente utiliza. E tem alguns que podem ser bem úteis e a gente nem sabe que existe. Hoje você vai conhecer provavelmente uma dessas opções. O vídeo de hoje tem o apoio de HostGator. Conheça a oferta especial para os seguidores do canal de Olinux no link na descrição. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai conhecer um programa do Gnome chamado Analisador de Uso de Disco. Talvez você já tenha esbarrado ele em algum momento usando a sua distribuição favorita. Se você utiliza o Linux Mint, como eu estou utilizando agora, é um programa que já vem instalado. Se você utiliza o Ubuntu, é um programa que já vem instalado. Se você utiliza praticamente qualquer distribuição com GTK, com XFCE, alguma coisa assim, É muito possível que essa ferramenta já venha instalada como um dos utilitários do sistema. Então o que a gente vai fazer aqui é abrir o menu e colocar assim, Analisador ou ANA, né? Vamos chamar de ANA, nossa querida amiga ANA aqui. Analisador de Uso de Disco. Ao clicar nele você vai ser recebido por essa interface aqui, basicamente. O que vocês estão vendo aqui é a minha pasta pessoal. Na verdade são as partições e discos que eu tenho. Então eu tenho a minha pasta pessoal em um HD diferente de onde eu tenho barra. Na verdade o meu barra está em um SSD e o meu barra home aqui está em um HD. Por isso que está mostrando separado. Eu também tenho um outro HD de backup aqui de dados que está em NTFS Que me permite que eu possa acessar tanto do Linux quanto do Windows. E eu tenho aqui uma outra partição de 60GB no SSD que eu tenho o Ubuntu 1804 LTS instalado. Beleza? E esse aqui está desmontado. Desmontado no mundo Linux quer dizer que simplesmente ele não está acessível. Porque eu não cliquei nele, né? Você tem que montar a imagem do disco. Se eu clicar aqui no meu gestor de arquivos no HD de 60, ele vai estar montado agora, a partir de agora. Então se você ler a palavra desmontado não quer dizer que está quebrado, nem nada disso. É só um termo comum de se utilizar em sistemas operacionais aqui do mundo Linux. E essa parte aqui de locais remotos, que como você pode ver, segue o mesmo conceito de desmontado Que está com um dos meus e-mails aqui, é um dos meus Google Drive Que eu consigo acessar remotamente através aqui da parte de rede. Isso aqui no Gnome, no Cinnamon aqui, você vai precisar simplesmente configurar as contas online Para poder acessar, tá? Basta colocar ali as informações e já vai ficar disponível o Google Drive direto no gestor de arquivos. Apesar de eu estar explicando isso, o vídeo é a respeito desse aplicativo em si. E ele é muito legal porque ele permite que você veja onde estão os arquivos que mais estão ocupando o espaço. Hoje em dia o Gnome também lançou um aplicativo que se chama Uso, né? O Gnome Use It. Que de certa forma pode substituir esse programa aqui, se eu não me engano, até tem algum vídeo sobre ele aqui no canal. Mas eu gosto bastante desse analisador de uso de disco aqui porque ele permite também que eu exclua as coisas. Eu geralmente tenho no meu computador muitos arquivos, né? Está sempre muito lotado, sempre muitos jogos instalados aqui no Linux, sempre muitas ISOs com download, muitos arquivos de vídeo, muitos backups desses vídeos, né? Muitas vezes e tal. E isso acaba ocupando muito espaço. E de tempos em tempos é bom dar uma limpada, né? Para, enfim, para a organização, para você ter espaço para colocar mais coisas. E às vezes você não se dá conta de que um game que você não joga muito está ocupando muito espaço aí no seu disco rígido. Para você ter uma noção de como as coisas funcionam, eu vou clicar aqui na pasta pessoal. E você vai ver esse ícone de carregamento aqui, que ele vai começar a listar todas as pastas, indexando diretório por diretório, incluindo os diretórios ocultos que eu tenho aqui no computador. Para analisar quantos itens eu tenho dentro de cada um desses diretórios. E também qual é o tamanho deles e quando eles foram modificados pela última vez. É uma forma bem eficiente de você ver como você está usando o seu armazenamento aí em vários discos diferentes. Vocês já vão ver que vai aparecer gráficos aqui também. Tem algumas pastas que por conta de permissões ele não pode acessar. Isso é normal também se aparecer alguma coisa. E você vai ver que vai demorar um pouco, porque justamente no meu caso eu tenho muita coisa aí rolando. Caso você não tenha muitos arquivos, esse procedimento vai ser bem mais veloz. Beleza, e terminou. Isso aqui é o quanto eu tenho utilizado. Esse HD em específico aqui tem 1,5 Tera, 1,5. Eu tenho 1,1 utilizado, ou seja, tem bastante coisa. Tem aqui um diretório específico que não permitiu acesso, que é o diretório de configurações do Gnome Control Center. Tudo bem, a gente pode fechar aqui. E aqui, se eu tivesse outros usuários para analisar dentro da Home, ele me mostraria os outros usuários. Mas eu entrei no meu usuário em específico, mostra aqui que eu tenho 587.252 itens aí dentro desse meu diretório home. E a pasta que mais tem arquivos, que mais ocupa espaço, como você pode ver aqui, é a pasta da Steam, né? 476 por causa dos games. Olha só. E aqui, se você for abrindo, sempre o que tiver mais cheio, você vai ver exatamente o que está ocupando espaço. Só o GTA V, por exemplo, ocupa 85,7 GB. Mortal Kombat X, 46,4 GB. O Fórmula 1 2017, 32,9 GB. Life is Strange Before Storm, 23,8 GB. Quem acompanha o nosso canal na Twitch, viu que a gente zerou o Life is Strange Before Storm. Ou seja, agora eu já poderia desinstalar ele da minha Steam. Eu posso ir lá na Steam, mas eu também posso excluir os arquivos por aqui. Então, eu posso mover diretamente para a lixeira. Depois eu posso restaurar, claro, se eu me arrepender. Ou eu posso também copiar o caminho para a área de transferência. Esse caminho é o local da pasta. Então, eu posso vir aqui no meu gestor de arquivos tradicional. E dar um CTRL V, eu vou vir aqui e colar o caminho para poder acessar exatamente a pasta do game. Olha só que legal. Uma ferramenta bem útil, sem dúvida. E outra coisa que você tem é abrir diretamente a pasta. E aí é mais fácil do que ir lá e digitar o caminho. Esse de copiar o caminho pode ser útil caso você precise, por exemplo, jogar no terminal o caminho. Assim fica mais fácil de você chegar lá. Mas de toda forma, é uma forma interessante de você encontrar o que está ocupando espaço. Eu não quero excluir nenhum jogo, por exemplo. O que mais que eu posso apagar para liberar espaço no meu computador? Eu tenho a pasta do VirtualBox que está ocupando muito espaço. Ah, eu não vou fazer... Não vou precisar mais do... Sei lá, do Zorin 1204. Venho aqui e movo para a lixeira. Assim eu vou liberar espaço. Depois é só chegar aqui na lixeira e apagar ali a pasta. Você vai ver que ela está ali, né? E assim eu vou acabar liberando espaço. Bacana, né? É bem simples de se utilizar. Dependendo da pasta que você tiver, o gráfico aqui do lado ele vai mudando para tentar exemplificar o que está ocupando mais espaço. Olha só, se você deixar aqui o mouse em cima, ele vai te mostrar exatamente quais os elementos são cada uma das coisas. Cada um dos games aqui no caso. Você também pode ver os gráficos dessa forma se você preferir, para você visualizar bem graficamente tudo o que está sendo utilizado. Eu vou colocar dentro da pasta aqui do Mortal Kombat, por exemplo. Você vai ver que em Assets e Moves é que eu tenho a maior quantidade de coisas. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Um jogo como GTA, você consegue ver toda a divisão aqui das pastas por tamanho. É bem legal. Você pode ver também nesse formato aqui, que seria formato pizza, né? Pode dizer. Bem interessante, né, cara? E assim a gente pode controlar melhor o nosso armazenamento. Você também pode pedir para esse programa aqui varrer uma pasta em específico. A gente pode selecionar uma pasta para você analisar como ela está sendo usada, quais são os arquivos maiores que tem nela. Por exemplo, aqui eu tenho a pasta do OpenDrive, que é um outro cliente de Google Drive que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Instalado via Snap, nesse caso e tal. E aqui eu consigo fazer uma análise breve e ver quais são os maiores arquivos que eu tenho aqui dentro, né? E quais são os que eu posso excluir, de repente, né? Se eu não vou querer mais ou alguma coisa do tipo. Aqui tem algumas imagens das camisetas da Jill Store, lá da loja. Tem um monte de outras coisas. Se eu deixar o mouse aqui em cima de novo, eu consigo ver exatamente quais são os elementos que estão consumindo aí o meu espaço. E você pode fazer isso com qualquer um dos discos. Eu posso vasculhar aqui o meu barra para ver qual é a pasta, qual é o diretório que está mais ocupado, né? Que está mais cheio aqui no meu Linux Mint. Eu posso mandar refazer essa leitura clicando nesse botãozinho que está aqui em cima. Beleza? Ele é um programa bem simples, mas extremamente útil, que vem instalado com muitas distribuições Linux, que poucas pessoas utilizam aí no dia a dia. Eu ouvi, raramente ouvi alguém falar a respeito dessa aplicação, mas eu uso há muitos anos já. Eu acho que é sempre bom fazer esse tipo de vídeo aqui para marcar a presença, né? Assim, caso alguém pesquise a respeito do assunto, já tem ao menos aí uma referência. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se a informação passada aqui foi útil para você, se você descobriu esse programa aqui como algo novo para você e agora vai passar a utilizar, deixa aí nos comentários. Deixa um like também para dar uma força. Compartilhe para os seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!